E aí É isso aí galera, mais um programa Costa Vip Brasil Transmitido para todo o planeta através do site CostaVipBrasil.com.br Estamos aqui hoje no Teatro Mário Covas em Caraguatatuba E aqui atrás de mim, você tá vendo né Carlos Simões, Cadu Moliterno E Hedra Lopes, aonde eles vão apresentar Aqui os divorciados E vou falar pra você, o Cadu 25 anos fora dos palcos Com essa peça de teatro, acabaram de chegar De Belém e no final do programa Você não pode perder, além De uma entrevista exclusiva com eles Angra dos Reis, estive em Angra Uma matéria muito bacana, fiz aqueles Passeios por Angra dos Reis E você vai acompanhar tudo aqui agora No Costa Vip Brasil, começa agora Os divorciados pra vocês, valeu Eu tava com muita saudade E você, tá bem? Ah amor, tá tudo bem Não, só tirando o fato dos meninos Estarem perturbados, né Pessoal, do pai É, querem ver o pai, tão saudades do pai Sabe, eu entendo Criança é assim mesmo Não é do pé Enquanto eu não resolver o problema Da pensão e dos dois Ai, ele me paga, viu Jovem? Pô, ô Joconda Não se estressa A gente tá tanto tempo longe Não fica assim não Bom galera, estamos de volta aqui No Costa Vip Brasil Como eu falei pra vocês, né Estamos fazendo uma matéria Exclusiva em Angra dos Reis Mas daqui a pouquinho Vocês não podem perder Cadu Moliterno Edra Lopes E também Carlos Simões E o culpado, né De tudo isso, na realidade É o casal Fernandinha e o Davi Argento Que acabaram de chegar de Buenos Aires Querida É isso, Davi E o prestigial O amigo Cadu Sabia que você já conhecia o Cadu Há muitos anos atrás, não? Rapaz, Cadu não voava Cadu só Surfava Ele surfava Eu me lembro nessa época Tinha uma asa delta De nome Mos Max Eu troquei um Passat Por uma asa delta É meu, né? Mas não foi naquele programa Do Silvio Santos Que você andia aquela luz vermelha E falava assim Quer trocar uma bicicleta Por uma chupeta E você falava assim Não, eu naquela ocasião Eu na ocasião Eu tinha Ali na Praia do Pepino No Rio de Janeiro Então ali Tava ali Até ficava a nata Ficava o Felintinho Miller André de Biasa Que fazia Juba e Lula Com o Cadu na época Era o Lula, né? O Juba Era o Cadu O Cadu, perfeitamente Faziam Juba e Lula Que era de uma novela Que depois aproveitaram Para um seriado Virou sucesso Virou febre no Rio de Janeiro Então eu empolgado Porque eu tinha Dois quiosquezinhos ali Dois minibar Um ali perto E o outro lá perto Do Pepezinho O Pepe, Deus o tenha O Pepe foi nosso Grande campeão De voo livre Grande campeão De voo livre E o Pepe sofreu um acidente Numa dessas Dessas competições Internacionais E veio a falecer E você estava falando ali Para o Juba Ali, para o Cadu Moliterno Ali, lembrou, rapaz Da parada Trinta e poucos anos atrás Bom, afinal de contas A gente não está A gente está velho Mas não perdeu a minha bola não É verdade É verdade Agora, Tarcísio Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que foi Buenos Aires? Conta para mim Porque daqui a pouquinho Vocês vão ver Uma entrevista exclusiva Com os três atores Aí finalizando E depois Ainda peguei O Cadu Moliterno Que na realidade Realizou um sonho De criança Homem, 62 anos Enteraz Impressionante Mas como é que foi Buenos Aires? Antes de tudo isso Antes de dizer Como é que foi Buenos Aires Que foi maravilhoso Eu quero que você me dê A fórmula De como ficar bonito O jovem Cara, tu está sempre bonito Vou fazer Não, mas depois Você cortou o cabelo Você ficou também Agora Eu estou indo Eu estou indo agora No mês que vem Para Buenos Aires Vou fazer a cobertura Da Feira Internacional de Turismo Você fez aquilo Que eu te ensinei na revista Pegou lá o buzz O busão E fui percorrendo tudo E fui parar no Camenito Eu fiquei encantado Com duas coisas O Camenito ali Aquela região ali Onde a gente almoça Isso, onde viveu o Gardel Onde viveu o Gardel Tem um Maradona ali Logo você chega Isso, exatamente Mas descobri uma coisa Que o tal do Boca Juniors Não é um clube Não é um time Aquilo é uma religião Meu, você viu Eu fui lá também Eu fui lá também Você sai dali encantado Eu acho que eu voltei Meio Boca Juniors Eu ia no River Plate Acabei nem indo Porque eu fiquei Então, primeiro Que fiquei emocionado De saber que o Boca Juniors Foi criado por imigrantes italianos Eu sou descendente Aí você O Aloysio está mostrando Essas imagens Da minha viagem Dos anos anteriores Que eu fui com a Rose Mas você pôde presenciar E chegou aí também No show de tango à noite? Fui, no show de tango Fui no show de tango Não, não, não No Tortone Comer aquela carninha Fui, na adega No bar Não sei como chamar Mais antigo De 1858 O Café Tortone Pô, eu assisti show de tango Mas o mais interessante do tango Foi a Fernanda Me fazer dançar tango Com uma falsa magra A menina parecia Tá no Fez? Tá no Fez? Então não tá Tá no Fez? Deixa eu ver se o Aloysio Mostra aí Essa foto Mas eu sei quem que é A gente fica almoçando Aí tem uns dois ali Que ficam Ensinando na realidade Os passos de tango E aí você ficou Só de olho lá E falou Vou dançar com essa mulher Mas o cara pediu pra eu fazer Me ensinando O detalhe é que Quando a mulher Se dá aquele passe Que se joga na perna da gente Aí faz aquela Pá pra você Ela quase que caiu no chão Eu e ela Mas então Além de Boca Juniors Além do Caminito Do tango O que que mais Porque meu Não é impossível A Argentina Tá passando Uma crise Com o turismo Que ela tem Rapaz Não é possível Que crise Que aquele povo vive Os Estados Unidos Deve estar encharcando eles Pra pagar aquela dívida lá Porque Ali Você chegou a andar de metrô Lá também? Andei Andei Você percorreu Tem várias linhas Enfim Tem E antigo O metrô de lá é antigo Eu saí Eu me lembro que nós Pegamos o metrô Ali na De Maio Fomos até o Na De Maio Onde tem a Casa Rosada Só que fica Depois da 9 de Julio Lá fica pra baixo Quem vai em direção Ao Rio Porque tem vários metrôs Ali perto Da Casa Rosada Tem E nós pegamos Aquele metrô Nós fomos até Fomos Fomos no Chacarita Fomos até Chacarita Depois pegamos Outros metrôs ali Mas a Fernandinha Não queria Mas vocês desciam E subiam nos pontos turísticos Ou vocês caminharam Não Foram com ônibus Só dando uma olhada Tava o tempo bom Como é que foi Foi bacana Ficaram quanto tempo? Frio Ficamos 5 dias 5 dias 5 dias Isso deu saudade Pior não é isso Ah Essa você vai ter que saber Vala Vala Eu já saí daqui Apelidado Eu quero aproveitar O seu programa Convidar e mandar Um beijo Pra esse cara Que eu não tive A oportunidade de conhecer Rubem Rada Um sucesso De Uruguaio Conhecidíssimo Na Argentina Que vocês vão trazer pra cá Não é só isso Pior que me acharam Parecido com o cara E todo mundo Me pedindo autógrafo Eu falei Rada Rada Maestro Rada Eu tô com o meu tempo Olha lá curto Nós estamos terminando Aqui Essa entrevista com o Davi Argento Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou prometer Tá aí na telinha Todos os dados Desse evento Que vai ter Porque eu tô sem tempo Olha lá Acabou Acabou a fita Eu volto Vou pra um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto Fisque Fisque Inglês e espanhol É Fisque Demais esse conteúdo online Do novo Cyberfisque Fisque Fisque Inglês e espanhol É Fisque I want my steak Well done Eu não falo inglês Hablas espanhol? Eu achei um pouquinho Tito Ei Faça Fisque 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 Inglês e espanhol É Fisque Falou Fisque Falou tudo Inglês e espanhol É Se a sua preocupação Empresário de hotelaria E restaurante É oferecer sempre O seu estabelecimento Tende melhor Para os seus clientes Já pode contar Com a competência Da Trulinole No litoral norte A Trulinole Cuida da saúde Dos seus consumidores E dos seus funcionários Trabalhando com Metodologias modernas Inovadoras e específicas Empresa amiga do meio ambiente Que atua com conhecimento E informações claras E seguras Líder mundial Do controle de pragas Presente em 57 países E com mais de 30 unidades No Brasil Agora perto de você Trulinole Desde 1938 Cuidando da sua reputação Camar Carnes Há mais de 25 anos Com você Com muita tradição E qualidade Ampliou suas instalações Para melhor atendê-lo Carne frescas Todos os dias Tudo para o seu churrasco Ligue grátis 0800 774 52 40 Entregamos para Todo o litoral norte Malhadão Comércio de malhas E tecidos em geral Malhadão No centro de Caraguá Submercado paulista Nós não somos o maior Mas temos o melhor Música 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 Chegou em Caraguatatuba On Byte A nova escola de formação profissional Vários cursos à sua disposição Matricule-se já On Byte Seu futuro é nosso presente Música 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 Bom, nós estamos aqui em Angra dos Reis, neste paraíso que o Brasil nos oferece. Aqui do meu lado o Nilton, ele que é gerente aqui da pousada Sossego do Major, onde fazia um pouquinho de tempo já viu Nilton, que eu sou convidado pelo Major, porque na realidade o Sossego do Major tem algum motivo, é que o dono já foi policial militar e se aposentou como Major, um bom dia. Isso, bom dia, seja bem-vindo aqui na pousada. Bacana, vou falar um negócio para você, estou muito feliz de estar aqui em Angra, esta semana nós estamos mostrando um pouquinho do litoral fluminense, mostramos um pouquinho de Paraty e Angra. Eu tive uma felicidade muito grande de conhecer Angra, enfim, Ilha Grande, uns anos atrás, lá em 2009 para 2010, quando teve aquele desabamento, aquela catástrofe e tal, e onde eu fiquei com o povo de Angra, muito junto durante aquele tempo todo. Passei um ano quase aqui divulgando Angra dos Reis e agora estou feliz de estar de volta. E aqui no Sossego do Major, Nilton, onde nós estamos, qual praia que é essa daqui? Essa é a praia da Biscaia. Biscaia? Biscaia. Então, e só para você entender, ô telespectador, nós estamos fazendo hoje uma matéria sobre Angra, vou contar um pouquinho do nosso passeio de escuna, né, porque não sei se dá para você ver, mas ali atrás, ó, tem uma escuna ancorada ali e você ficando hospedado na pousada do Sossego do Major aqui em Angra, sai, não sei se todos os dias, mas você tem esse benefício também de a escuna pegar você aqui na porta da pousada e levar você para um passeio. Esse passeio maravilhoso que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês por aonde que nós passamos e você vai poder ver esse percurso de Tarcísio e Matheus com a sua família em vários pontos que eles acabam parando aqui em Angra. Agora, conta um pouquinho dessa história, Nilton, porque eu fiquei sabendo que a galera de Santos aí que te conhece é que vai adorar, né? Você está aqui apenas cinco meses? Cinco meses. Conta um pouquinho dessa história, da sua chegada aqui e conta um pouquinho do seu currículo em hotelaria. Eu trabalhei um tempo em Santos, 25 anos lá em Santos, trabalhei com o pessoal do Grupo Mendes, com o pessoal da Tecnoflat, passei por alguns hotéis lá em Santos e estava no interior de São Paulo e surgiu uma oportunidade de fazer um teste aqui na pousada. E aí mandou o currículo, o major falou, esse cara manja de hotelaria, deixa eu pegar ele para ficar aqui. E o que que hoje, pô, esses cinco meses, lógico, você deve conhecer cada pontinho dessa pousada, né? O que que ele oferece, quantos apartamentos são? Aqui nós temos 25 apartamentos, né? 25 suítes. Algumas de frentes, algumas de laterais e algumas com hidromassagem. Servemos café da manhã, tem almoço, jantar e essa vista maravilhosa. Salão de jogos, tem... Tem salão de jogos, tem uma quadra para a criançada brincar com gramado, gramado natural. Tem piscina... Dá para jogar até um vôlei, né? Ali dá para brincar um pouquinho? Dá, dá para se divertir, passar um dia agradável. Uma piscininha que parece aquelas piscinas de marinas, né? Onde você, antes de sair para o alto mar, acaba dando um mergulhozinho, enfim. Isso, é para dar uma descontraída durante o dia, depois do passeio de escola. Agora, você que morou em Santos há 25 anos, chegou a trabalhar, se eu não me engano, com o meu amigo Armênio Mendes também, né? Que é hoje um dos maiores empresários do nosso país, né? É um baita do empreendedor, né? Tem, enfim... Chegou aqui, veio o dia de americano, uma cidade que eu conheço também, americana, muito bacana. Tem muito palmeirense lá, verdade. Uma americana tem muito palmeirense. E chegar aqui em Angra e morar nesse paraíso, como é que foi para você? Olha, foi sensacional. Mudar da água para o vinho. Estou no interior, é uma cidade tranquila, sem praia, sem nada. De repente aqui, se sossego, como diz o nome, sossego mesmo. E convivendo com a natureza, com os peixes, está sendo fantástico. E a família, como é que faz para... tem uma folguinha? O major dá uma folguinha? Dá, dá, dá. Dá uma folguinha, dá para ir visitar a família, assim. Dá para ir trazer a família também para cá na baixa temporada. Também, também. Já estou com programação deles, vindo passar uns dias aqui e conhecer o lugar e tudo. Olha, e o que é interessante, porque quando... eu não sabia aonde que a pousada ficava, né? E até para você entender, né? Do Rio de Janeiro para cá, se eu não me engano, fica mais ou menos de 120 a 150 quilômetros, mais ou menos. Nós estamos um pouquinho mais distantes, porque eu que moro em Caraguatatuba, né? Saindo de Caraguá para Albatuba dá mais ou menos uns 60 quilômetros, uns 70. Você coloca aí mais uns 80 para Paraty. E mais um... enfim, dá uns 230 quilômetros de Caraguá. Só que eu peguei, o Nilton sabe que eu liguei para ele. Eu entrei ali para o centro e não é... você não pode entrar no centro de Angra. Você segue em direção ao Rio de Janeiro, né? E depois, enfim, os mapas, o seu... o GPS aí vai ensinar direitinho. E próximo daqui da Praia da Biscaia, tem... são várias praias por aqui também, uma do lado da outra, né? Tem, tem algumas praias aqui ao lado. Tem a Praia da Tartaruga, a Praia de Fora, tem a Praia da Monçoaba. Algumas ainda, infelizmente, não estão tão próprias para utilizar, né? Mas a maioria delas estão excelentes para uso. Muito bacana você acordar, né? Deixa eu mostrar algumas imagens também, abrindo aquela varanda ali. Você dá de cara com os patinhos passeando, esses passarinhos. É uma tranquilidade realmente, é o sossego e o passeio, né? Porque tem um serviço de escuna, você 10 horas da manhã, você toma seu café maravilhoso, tranquilo. E às 10 horas, a escuna sai em caminho, né? 10, 11 horas, 11 horas, né? 10 horas, 10 horas, então tá certo. 10 horas, Lago Azul, que nós conhecemos, né? Primeiro eles vão parando em algumas pousadas, que também são vizinhas aqui do Sossego do Major. Param, pegam você, hóspede, e levam você para esse passeio. E, lógico, o primeiro, até eu queria parabenizar aqui, esse guia náutica aqui, muito bacana. Guia de Angra e de Paraty. Se você tiver a oportunidade, antes de você vir na sua viagem, você adquirir esse guia maravilhoso. Nós estivemos na Praia da Lagoa, né? Lagoa Azul, que é muito bacana para mergulho. Mergulhamos e vou falar para você, impressionante o turismo náutico em Angra dos Reis. A gente parou ali na Lagoa Azul, barcos, mototáxis, tudo que é tipo de embarcação, o Aloysio está mostrando para vocês aí. E é muita diversão, né? Porque você mergulha, você... É uma praia muito bacana, peixes, fica ali pertinho de você, né? Muito legal mesmo, você tem que conhecer. Aí depois dali, fomos até uma outra praia, que o Aloysio está mostrando aí, onde tem uma igrejinha, que é, não sei o que, lá de Santana. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se você olha... Feira... Não, não é. Não é Feira de Santana. Feira de Santana é na Bahia. E ele chegou há cinco meses, mas daqui a pouco ele vai conhecer tudo. Você não chegou a fazer esses passeios ainda não, né? Ainda não. Ainda não deu tempo. Deu para colocar a sunga e tirar essa gravata aí não, né, ô Nilton? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, que o Aloysio está mostrando aí. Ó, além da Lagoa Azul, nós fomos também para a Freguesia de Santana, onde tem uma igreja lá, tem uma história bacana. É... Muitos anos, né? Que, eu acho que, se eu não me engano, é a única igreja que ainda é preservada. É o único monumento ainda de pé e preservado que restou do primeiro povoado da Ilha Grande. Olha que bacana. E ela é vizinha ali da Lagoa Azul e tal. E depois a gente parou para almoçar mais ou menos umas duas da tarde, num local onde só tem, não sei se é pra canis, um negócio assim. Tem um monte de restaurante ali para você repor as energias e voltar para o hotel. Nilton, alguma coisa a mais que você gostaria de colocar? Além de, também, né, além do sossego do Major, você tem... De Angra tem o sossego do Major lá de Gramado. Então, isso daí, gente, eu vou para um breve intervalo comercial. Vou mostrar um pouquinho aí do meu investidor aí, do meu patrocinador da Construtora Tabaporã, que agora lançou lá o Garden em Dayá, em Caraguatatuba. E daqui a pouquinho eu volto aqui, daqui de Angra dos Reis, para mostrar um pouquinho mais para vocês. Peraí, Tarcísio. Pousada do sossego do Major, quero te presentear com uma camiseta de Angra. Vou lembrar uma recordação nossa daqui. Bacana, bacana. Obrigado a Sossego do Major e também a Margarida. Dona Margarida, um grande beijo para a senhora, viu? Valeu mesmo, sucesso aí em Gramado. Estamos aqui diretamente de Angra dos Reis, não sai daí, não. É isso aí, galera. Intervalo comercial aqui no Costa Rio Brasil, com essa calopsita maravilhosa aqui no meu ombro. É para dar sorte, né? Nós estamos aqui com o seu Silvio da Tabaporã, na realidade, num grande lançamento, né? Do Garden em Dayá, Tabaporã. Quantos empreendimentos já, seu Silvio? Uma boa tarde. Oi, já estamos no nosso décimo primeiro empreendimento. Décimo primeiro empreendimento. Quantos anos já de Tabaporã? No litoral, quando o senhor chegou em Caraguá, a Tabaporã já existia? Conta um pouquinho da história primeiro da Tabaporã. Não, nós viemos para o litoral e começamos, já frequentávamos aqui a cidade, né? E meu pai começou a construção de casas, casas independentes na Martim de Sá. Fez umas 14 casas em 7 anos, 8 anos mais ou menos. Depois, nós passamos, em 1990, a construir condomínios horizontais, né? O público, 90% do nosso público era o turista, a pessoa que comprava como casa de temporada. De veraneio, como falava na antiga. De veraneio, de veraneio. E em 2008, nós passamos a construir mais aqui na região do centro da cidade, aqui na praia do centro, no Indaiá, e passamos a construir prédios só. Qual foi o primeiro prédio? Foi em 2008 o primeiro prédio? Começamos em 2008 e entregamos em 2010. Qual o nome do primeiro empreendimento? Siti Tabaporã. Siti Tabaporã, foi o primeiro. Depois, em frente, na mesma rua, começamos em 2010, entregamos em 2012, o Siti 2 Tabaporã. E a parceria? O senhor conheceu o Carlos da Galter, que é um grande parceiro, nosso amigo, sempre está com a gente na televisão. Ele foi um dos corretores que iniciaram com o senhor desde o início, a vender o primeiro empreendimento, o segundo. E hoje é engraçado, porque para conquistar o cliente é muito difícil. Mas quando ele pega a confiança na construtora, é impressionante. Lança, está quase tudo vendido. É, essa confiança a gente procura adquirir, cumprindo com aquilo que a gente promete, aquilo que é a expectativa do cliente, que é a qualidade do que você entrega e também o prazo de entrega. Então, até hoje, nós nunca atrasamos entrega de obra. Se possível, nós adiantamos a entrega da obra. Em alguns casos, adiantamos alguns meses a entrega do apartamento. E o cliente fica satisfeito. E viram? E é praticamente um vício, sabe por quê? Na realidade, lógico, que é um baita do investimento, eu sei o que o senhor... Mas está na veia, né? O senhor acabou de entregar um agora, já lançou outro. Agora, está vendendo esse aqui hoje? Já está pensando no próximo? Já estamos. No começo do ano que vem, nós estamos fazendo mais um lançamento. E mais para abril do ano que vem, um outro lançamento. Então, a construtora, no ano que vem, vai ter quatro obras. É esta, que já começou, né? Estamos fazendo o trabalho de fundação desta obra. Uma que já está em andamento no Jardim Primavera, que vamos entregar em outubro do ano que vem. E no ano que vem, começamos mais duas. Então, no ano que vem, nós devemos ter quatro empreendimentos em construção. Agora, fala um pouquinho desse empreendimento, né? É quando vocês discutem com os arquitetos, com os engenheiros, enfim... O que fazer, como é que vai ser a disponibilidade dos quartos, dos banheiros. Fala um pouquinho, em especial, desse apartamento e o que o prédio, na realidade, vai oferecer de lazer para esse comprador. Bom, esse prédio tem 100 apartamentos. São duas torres, cada uma com cinco apartamentos por andar e cada uma com dez andares. Então, nós temos 50 apartamentos numa torre e 50 na outra. Em cada torre, dez apartamentos são de três dormitórios e 40 de dois dormitórios. Na outra torre, igual. Todos os que têm dois dormitórios, um deles é suíte. Todos têm suíte. O de três dormitórios também. O que mais o prédio oferece? A unidade, né? O apartamento é um apartamento de 67 metros quadrados, o de dois dormitórios, com um aproveitamento de área muito bom. Você não tem corredor, não tem área que é perdida para a circulação. Toda a área é bem aproveitada. Então, em 67 metros quadrados, você tem dois dormitórios bons, não pequenos, mas bons, que cabem à cama, cabem à circulação em volta da cama de casal, armário embutido. É um tamanho muito bom. Não tem quarto pequeno, como se diz, né? Então, a circulação é muito boa. Todos os apartamentos têm a varanda gourmet, com uma churrasqueira. A gente já entrega com a churrasqueira pronta, né? Cozinha americana, com balcão, para ficar uma área, assim, um espaço mais amplo. Então, é um apartamento de muito boa distribuição. O que o prédio oferece? Alguns desses apartamentos têm duas vagas de garagem, outros uma só. Os de três dormitórios, todos têm duas vagas de garagem. O prédio tem uma área de lazer, uma laje que é toda de lazer, com salões de festas, dois salões de festas em cada torre, dois salões de jogos em cada torre, um salão fitness em cada torre. Tem bastante área de lazer, uma área de circulação entre as torres, com fitness ao ar livre, que nós vamos entregar com os equipamentos. Playground para a criança, área para a pessoa ficar circulando. Não digo fazer um cooper, mas dá para andar bastante em volta do prédio. Então, vai para um prédio muito bonito. Piscina. Sim, duas piscinas. Esqueci da piscina. Estou ligado aqui. Piscina, uma para adulto, outra para criança. Então, vai ficar um prédio muito gostoso de morar. Nós estamos mostrando, enfim, todo o planejamento. E eu quero aqui fazer esse pedido para você, telespectador, que vem acompanhando o Costa VIP há tantos anos. Viu há dois anos atrás a cobertura do Costa VIP lá na mansão da Prainha, onde nós fizemos o lançamento de um desses empreendimentos da Tabaporã. Enfim, as imobiliárias parceiras, tanto a Espaço Litoral quanto a Gauter Imóveis. Você pode ter certeza, se você conhecer algumas dessas imobiliárias, vá procurar o seu corretor de imóveis. Ele vai te mostrar tudo direitinho, apesar do seu Silvio já estar passando tudo para você aí. Mas vai ver condições de pagamento. Você com uma pequena entrada e depois você parcela por mês. E eu tenho certeza que você vai realizar esse sonho e sair do seu aluguel. Ou se você já tem muita grana no banco, invista no Silvão aqui. Que eu tenho certeza que daqui dois anos, porque se eu não me engano, a entrega é antes das Olimpíadas de 2016. É em abril de 2016. A chave vai entregar em abril, ô Silvio. Compromisso firmado aqui? É, nós estamos assinando os contratos com 24 meses de entrega, o que dará agosto de 2016. Agosto de 2016. Mas temos a nossa meta interna de entregar em dezembro de 2015. E 15, olha lá, quem sabe, né? Se vender tudo, se correr com as obras, a gente consegue. Se vender bem, a gente tem condição de entregar no final do ano que vem. Eu tenho certeza que você vai assistir essas Olimpíadas já no Garden Indaiá Tabaporã. Tá certo, seu Silvio. Olha, sucesso, beijo para a esposa que hoje ela não veio. Hoje não veio. Simpaticíssima. Um abraço à família Tabaporã. Eu volto aí. Vai pra lá, Tarcísio. Mostra aí aonde você estiver. Paraty, Angra dos Reis. Enfim, nós estamos mostrando hoje as belezas do litoral sul-fluminense, né? Conhece Paraty e Angra, seu Silvio? Muito bonito, muito bom também, né? Muito bonito, sem dúvida. Então vamos lá, vamos lá. Vamos voltar então para a matéria. Não sai daí não, Costa Viva e Brasil. Tabaporã, construtora, vem pra cá, adquire seu imóvel agora, hein? Valeu. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Costa Viva e Brasil, diretamente da pousada Sossego do Major, aqui em Angra dos Reis. E aqui do meu lado a Cássia Soares. Olha lá que eu vou falar para você. Falando em gastronomia, que essa mulher, ela entende tudo de gastronomia. Angra vai poder passar para vocês um pouquinho das delícias de Angra dos Reis, de frutos do mar, de tudo que você possa imaginar de prato. Se eu estou aqui, você viu que o Newton me deu, botei até do lado errado, só para você, para divulgar mesmo. Angra, né? Daqui a pouquinho eu desviro ela, porque eu estou... Está errada, está errada, mas eu fiz questão de botar o contrário para divulgar Angra. Bom dia, Cássia. É um grande prazer ter você no Costa Viva e Brasil. Bom dia. É um prazer estar aqui, divulgando um pouco da nossa pousada, da nossa gastronomia. É um prazer mostrar para vocês tudo o que Angra tem de bom. Um pouquinho da história, porque o Newton falou que há apenas cinco meses, né? Mandou o currículo para a internet, um gerente muito conceituado, 25 anos de experiência. Fala um pouquinho da sua história, como é que você veio parar no sossego do Major? Na realidade, eu já morava em Angra, trabalhava como gastronomia em outra pousada, e aí eu tive a oportunidade de enviar um currículo para cá. De repente eu liguei para cá, falei com o Paulo, ele, ah, vim aqui fazer uma experiência. Só que eu não vim trabalhar direto com gastronomia, eu vim trabalhar como assistência de gerente na recepção. Mas aos poucos a gente vai entrando na cozinha, vai colocando algumas coisas, já estou aqui, vai fazer um ano já em janeiro, e eu estou gostando demais pelo lugar que a gente trabalha, é um lugar super agradável, e pelas pessoas também, né? A gente encontra pessoas divertidas, pessoas animadas, e isso é muito bom. Mas diferente do Newton, você conhece um pouquinho mais de Angra, de ponta a ponta, porque eu nem quis colocar para ele algumas coisas de Angra, porque cinco meses apenas, dificilmente ele saberia me responder sobre ilhas, sobre praias, sobre passeios, enfim, o que você pode falar um pouquinho do geral para essa galera conhecer um pouquinho mais de Angra? Para quem vem a Angra, a primeira vez as pessoas se espantam porque vão querer conhecer cidades, mas eu digo que Angra é um mar, então para quem vem a Angra, o legal é passeio de escuna, dá para você conhecer várias partes de Angra, dá para você conhecer Cataguases, Ilha de Botinas, dá para você conhecer Japaris, então para quem vem a Angra, a gente sempre indica o passeio de escuna que abrange muito o lugar, e isso é muito legal mesmo, assim. Normalmente quem vem a Angra quer conhecer o centro histórico, passa pelo centro histórico, chega até a pousada, da pousada a gente tem um plano de saias escunas, e aí elas vão mergulhar, tem passeios para mergulho, tem para pessoas que só querem ficar na beira da praia, então é muito bom isso, assim. O fato de a gente ter um case, poder ter esse diferencial de levar as pessoas para as ilhas é bem legal. É, isso que eu comentei com ele, porque você ter uma escuna em frente à pousada, a sua disposição de você não ter que tirar o seu carro da garagem, ir até o centro, porque você tem um catamarã também, que te leva até o Abraão, onde você dali, você acaba conhecendo também, agora, é lógico, né, você que vai passar o final de semana, por exemplo, só, não vai dar para você conhecer quase nada, bicho, para você conhecer um pouquinho de Angra, você tem que ficar aqui no mínimo uns 15 dias. No mínimo 15 dias para conhecer Angra, porque Angra é muito vasto, então tem várias ilhas, se você vai ficar só um dia, dá para conhecer também, mas só o resumo. Agora, quem quer conhecer Angra tem que vir para cá, pelo nosso PIR você vai ter um acesso muito bom às escunas, você vai poder conhecer muita coisa. Eu acabei de chegar de Paraty, Paraty tem uma cozinha internacional fantástica, Paraty 33, por exemplo, o Endel lá arrebenta e ele procurou realmente estar nesse foco da cozinha internacional mesmo, porque vocês recebem turistas aqui do mundo inteiro, né, e é isso que eu ia te perguntar, nesse tempo que você está aqui, nesse um ano, eu vi muitos cariocas aqui, por ser muito perto, né, cento e poucos quilômetros só, enfim, eu acredito que o carioca venha muito para cá, mas esse turismo internacional, quais são os países, enfim, os turistas que você encontrou e como é fazer para poder atendê-los, se você tem, também é bilíngue, enfim. É, pelo fato de ser muito próximo ao Rio, muito carioca e muito paulista também, né, mas de internacional o que a gente tem bastante é argentino, chileno, vem alguns americanos também para cá e quando ele vem eles se encantam com o lugar, porque os de fora querem tranquilidade, os cariocas já não querem tanta tranquilidade assim, mas os de fora se encantam pela beleza e pela tranquilidade. O nome da pousada já diz, Sossego do Majão, então quando você chega você encontra um sossego sim, mas é bem diversificado os turistas, né, tem épocas, na baixa temporada a gente encontra mais o pessoal do Rio, de São Paulo e na alta temporada a gente realmente tem muito turista internacional, a gente vai se acomodando do jeito que pode, vai tratando da melhor forma possível todos, nós temos o, eu sou bilíngue também, mas quando a dona da pousada está aqui, ela também junta para poder ajudar e é bem legal, assim, no final do ano, em alta temporada, você ouve de tudo um pouco aqui. E quando você fez gastronomia, enfim, eu acho que hoje, eu não sei se na época estava, quanto tempo faz já que você se formou? Já tem uns seis anos. Seis anos, mas agora parece que explodiu, você vê aí o programa da Ana Paula Padrão, se eu não me engano, na TV Bandeirantes, né, o Masterchef, eu vejo festivais gastronômicos em São Paulo, Caraguatatuba agora que terminou, o Caraguá em agosto, em agosto, Ilha Bela fazendo o Festival do Camarão, em Angra também, em Paraty, ao redor, tem esses festivais até para homenagear vocês, presentear vocês? Em Paraty tem alguns, em Angra a gente ainda não pegou um grande festival de gastronomia, né, e na região dos lagos tem um festival de gastronomia também, quando eu morava lá, eu já participei de alguns. Bacana, Caraguá, você tem mais alguma coisa da pousada? Eu gostaria assim que você falasse para a gente finalizar, mesmo porque o pessoal que vem para cá, eu tive uma dificuldade, primeiro que eu estava sem o GPS, mas de, tipo, indicar para a pessoa que vem do Rio para cá como chegar aqui, e a pessoa que vem também de Ubatuba, que passa para o Paraty, como é que ela chega na pousada do Sossego do Major? Para quem vem de São Paulo, passou de ir de Paraty, a gente sempre tem os pontos de referência, tá? Passou de Paraty, você vai ter a Marina de Verome, só seguir direto, passou a entrada de Angra, vai ter Marina de Verome, e você vai se situar no Trevo da Petrobras. Entrando à direita, você vai pegar o Corredor Turístico da Ponta Leste, passou o Corredor Turístico da Ponta Leste, da Petrobras para cá, dá cerca de 10, 15 minutos de carro, ou 40 minutos de ônibus, depende muito. Então você vai se situando no Beirão do Mar, no Beirão do Mar você vai ter os pontos turísticos, vai ter placas também, fica mais ou menos 40 minutos do Centro de Angra, não mais do que isso, tá bom? Para quem vem do Rio, ou de ônibus, ou de carro, é a mesma coisa, vai passar por Mangaratiba, vai passar por Conceição de Jacaraí, se situando do lado direito do Trevo da Petrobras, entrando no Corredor Turístico da Ponta Leste. Então é bem fácil de chegar, não lembro que as pessoas se enrolam um pouquinho, porque é a primeira vez e porque aqui é um lugar bem diferenciado, bem tranquilo, não é aquela movimentação do Centro de Angra. Bacana, tá aí, beijo, obrigado, bom trabalho, vou falar para você, o prazer é todo meu, beijo, sai daí não, Costa Vim Brasil, volta já, já. 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular, vamos pular, vamos pula, vamos pular, vamos pular... Vamos pular Em Ubatuba tem Leme 100% Bar e Lanchonete De dia você toma o melhor e mais barato café de toda a região Sempre acompanhado de salgados fritos e assados toda hora Sem contar com o suco mais caprichado do calçadão de Ubatuba Venha para o paraíso do litoral norte De noite você já sabe Leme 100% Império Tricolor Mais que toda a torcida adora assistir os principais campeonatos de futebol Leme 100% Império Bar e Lanchonete Onde a galera se encontra Em dois endereços Onde a galera se encontra Na hora de comprar vender ou alugar procure a Gauter Imóveis É isso aí que nós estamos de volta aqui no Costa Viu Brasil E como eu prometi para vocês No final do programa Costa Viu Brasil Essa entrevista exclusiva com esses três atores Uma comédia muito bacana Que eu falei logo no começo dos divorciados Porque nós estamos aqui numa correria da lana Mas o Cadu, a Hedra e o Carlos já falam Tá faltando aí uma frase dessa peça aí Não é isso, Hedra? Uma boa noite Na realidade tem uma coisa a mais aí Tem, corra que minha ex-mulher vem aí com os divorciados Pronto, consertei tudo Vocês vão estar vendo Enfim, agora como é que é para vocês dois O Carlos e a Hedra Trabalhar com o Cadu Molina Logo depois do Carnaval Você será estreia na realidade de Salvador Que maravilha Boa noite Boa noite Salvador é a nossa segunda casa De grandes amigos lá E enfim, trazer o Cadu para trabalhar com a gente aqui Na verdade é Primeiro um grande prazer Pela pessoa que é É um amigo já de anos Alô, amor Ah, amor Que bom que você ligou Eu estava morrendo de saudades Do teu beijo Do teu abraço Do teu cheiro É Sabe, amor Só de ouvir a sua voz Eu fico doidinho aqui É Eu tenho até que disfarçar Juro, juro, juro E segundo pelo talento dele Que só veio a contribuir aqui Para o que a gente está fazendo no palco E trazer na verdade O que o Cadu É É Na essência dele Que é um Que é uma coisa muito parecida com o personagem Que eu precisava Que era Essa essência Dos valores familiares É Do cara que Que É Acredita no amor acima de tudo É um cara que É Ele acha que a instituição do casamento vale a pena Então trazendo um pouco da 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 experiência do Cadu É Como pessoa física Eu até brinco E aí Trazendo isso para 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 o personagem no palco Ele está dando a maior veracidade Que era A veracidade que eu precisava Como diretor E como autor Para o personagem E pô E além de ser Fã dele Né velho Que eu sou fã É isso que eu ia falar Porque pô Quem que não foi Fã Desde 82 Do Jubilula Eu lembro muito bem Tinha 13 aninhos O Cadu agora Se eu não me engano Dia 20 de junho Completou 62 anos E o homem Pô Não envelhece Só no cabelo branco Eu estou Eu me esforço Você continua surfando Eu pego onda Pena que em Caraguá não tem Tem um batuba aqui do lado Continuo pegando as ondas E o que é legal É que eu passei isso Para os meus três filhos Os três pegam onda Os três gostam de esporte Enfim Esse legado Eu consegui passar E não só para eles Eu acho que para várias gerações Eu até estava comentando Com o Tony Com o produtor local Eu falei Ô Tony Me ajuda aqui Porque se eu errar Porque nome de filho Quando você erra Os caras ficam bravos Lanai, Kauai e Kenui É isso? É isso Que bacana São dois São ilhas havaianas E o outro É um catedrático Havaiano Kenui A Edra ia falar alguma coisa? Não Eu ia falar que ele está Passando isso para a gente também De alimentação De acordar cedo De malhar Aqui é assim Mas acabaram de chegar de Belém Dormiram poucas horas Ficaram aqui No hotel Ali no Massaguaçu E vieram de Belém Sucesso total Mas já passaram para o Belo Horizonte Fala um pouquinho da peça, Cadu A peça é sensacional O Carlos foi muito feliz no texto Eu fiquei fora dos palcos 25 anos Quase 30 anos Porque eu não caía no meu colo Nada que eu acreditasse Eu só iria voltar aos palcos Se eu acreditasse no texto E nesse eu acredito totalmente Ele tem um talento excepcional Tanto como autor Diretor Humorista Você vai presenciar Hoje aqui E eu estou muito feliz Porque eu estou falando a verdade no palco E eu estou dando a minha colaboração Como pessoa Como um pai de família Que defende a família E que defende uma separação amigável Que não coloquem os filhos no meio Porque isso só prejudica as crianças A vida imita a arte aí Existe, Carlos? É, então Quando eu comecei a pensar no texto Para finalizar a trilogia Dos homens querem casar E as mulheres querem sexo E aí já havia falando sobre as etapas do relacionamento Quer dizer, o Jonas no início dos homens Ele solteiro Buscando a mulher perfeita Depois vem com minha mulher na minha chefe Ele durante o período de casamento dele E finalizando agora Falando sobre o corpo Que a mulher vem aí com os divorciados Do letígio Então, mas eu queria dar um enfoque Que a palavra letígio Divórcio, né? Quer dizer, letígio, divórcio Já é uma palavra pesada, né? Que a gente já remete a uma coisa pesada E eu queria dar uma coisa com humor Mas que de fato desse um recado Embasado em pesquisas Então eu fiquei uma semana Na vara familiar do Rio Entrevistando juízes, embargadores, advogados Até o próprio Ministério Público Tentando entender Qual era o maior índice de pedido de divórcio E quais eram os motivos, de fato De estar havendo os divórcios Então, um dado até interessante É que mais de 70% dos divórcios São movidos por mulheres E mais de 50% é movido por vingança Então, é justamente porque o cara Normalmente larga a mulher Por causa de outra mulher Então ela entra com o divórcio É muito mais para infernizar a vida do cara Do que propriamente por pletear O de direito, né? Quer dizer, de fato O cara não está pagando pensão Ele é obrigado a pagar Enfim, a questão dos filhos E tudo isso acabou sendo Com esses dados todos Esses relatórios todos até Se eu contar o meu aqui Vocês vão dar risada também Mas eu já me coloquei Na cadeira, né? Porque esse ano Que saiu meu divórcio Depois de 10 anos Viu, Karina? Tá aí, ó Saiu uma comédia na nossa vida É E aí o mais legal Você tem filhos? Tem, tem um filão Pedro Lucas Fazer 11 anos Então, mas o mais legal é o seguinte A maior mensagem do espetáculo Que a gente dá Que tenta chegar no melhor acordo Para os dois Porque o maior beneficiário Dessa história toda Vai ser os filhos Eu vou fazer o seguinte Então, eu não sei Se eu ainda vou ter tempo Eu vou para um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho eu volto Mesmo porque você sabe Que eu percorro o Brasil E o mundo todo Sozinho, né? Eu sou o cameraman Está acabando a minha fita Está piscando ali Daqui a pouquinho Eu volto Eu vou trocar a fita E já volto com eles aqui Não sai daí, não Não, sabe o que acontece? É o seguinte Quando a gente dá um susto no cara Assim, de repente Se ele for gay Ele vai Ah! Caiu aí para o aficeto Pô, né? Eu não gosto de me assustar Porque eu fico gato Eu sei, desculpa Pô, você tem um cara de surfista Por isso que eu falei Rapaz, me diz uma coisa Se eu estava te olhando aqui Rapaz, você me lembra Uma pessoa que eu conhecia Há muito tempo Algum parente Eu? Não, tu não fazia Armação ilimitada Eu nunca soube Se tu era o Juve Se tu era o Lula Aí eu lembro Uma vez eu estava passando Assim, né? Por um lado de casa Aí tu estava passando Do outro lado Aí eu falei para você Assim, ô Juve Lula Tu, ô! Volta para a festa Tchau, tchau Tchau, tchau Paraty 33 Cozinha internacional Combinada as delícias brasileiras Em peixes, frutos do mar E massas By Dom Pepe de Nápoles Além de petiscos E porções que acompanham As diversidades Do mais completo bar do Brasil Fim de semana Sempre uma atração musical diferente Com muita gente bonita E um atendimento de primeira Quando você vier a Paraty Venha conhecer o Paraty 33 Bar Music Grill E descubra Por que esta é a casa mais visitada Deste patrimônio do Brasil Bem, você vai para Singapur Ok? É? Não? Os 14 milhões e 500 Mil Mil Pergamentado Não, mas sou eu que estou Então deixa eu falar com o Robert Alô Robert Como você está, meu amigo? Não, bem, cara É, ok Não, você pode fazer Você pode ir a Tóquio Ou Singapur Ou Frankfurt Você pode ir a Frankfurt Bom, galera Estamos de volta aqui no Costa Vivo Brasil E como eu prometi para vocês de novo Voltei aqui agora Bem na frente ao Camarim VIP Onde os três atores vão se trocar Para apresentar um pouquinho da peça E eu, lógico, vou mostrar para vocês Um pedacinho só De cada momento bacana Mas na realidade Eu trouxe o Cadu aqui Para você conhecer um pouquinho Melhor desse ator Como eu falei 62 anos Acabou Quando ele fez 60 anos Teve na Dança dos Famosos Como foi para ele Isso E essas 30 novelas E vou falar para você, cara Olha Selva de Pedra A Viagem Celebridade Paraíso Enfim Foram vários Várias novelas De nome mesmo E eu tenho que levar isso para você E fazer sua homenagem Ao Carlos Eduardo Molidero Não é isso, Galinho? Pô, cara Eu estou realizando um sonho hoje Na realidade Pô, que bacana, cara Eu fico honrado com Com essa sua abertura aí E eu fui o Cardoar da Aclimação Eu nasci lá Paraíso, Aclimação, Vila Mariana É, eu também Nasci ali na Pris da Mota Estudei no Caetano de Campos Ali, andei naquele Colégio Aclimação Ali, muito Enquanto naquela época Tinha Goiaba Tinha Pitanga, né Nas árvores É, na época que dava Para a gente brincar Tranquilo, né Correr atrás de balão Na pipa, né Jogar taco Carrinho de rolemã Esse é a rua Paraíso de rolemã Verdade, verdade Que bacana Estamos falando de outra Outro momento, né Hoje as crianças Não tem aquela infância Que a gente teve Infelizmente, né Porque já chega com internet Tem garoto de 5 anos Que sabe mais De internet Do que a gente Na verdade É verdade Mas faz um resumo geral Dessa sua carreira Maravilhosa O que você mais Sente saudades Enfim, lógico Também Do Armação Ilimitada Que foi O que projetou você O André de Biagem Para o Brasil Para o mundo todo Olha, eu lembro Quando você faz essa pergunta Eu lembro muito Do Dionísio Azevedo Que me deu Enfim, a primeira oportunidade Quando eu era Office boy De uma agência De publicidade De São Paulo Faltou um modelo Eu fiz uma foto O Dionísio viu Essa revista E achou Poxa, esse garoto É parecido com Fulvio Stefanini Quando garoto Ele estava procurando Me mandou me chamar E eu fui lá Ele falou Você fala? Eu falei, falo Ele falou Então o papel é teu Vai assinar o contrato E a partir dali Eu nunca mais parei De trabalhar Então eu fiz O Príncipe e o Mendigo Que já eram Dois protagonistas E tal Então eu sinto Saudades desse diretor E dos atores Que já se foram Como Raul Cortez Geraldo Del Rey O José Lio Gói Que eu trabalhei Eu acho que eu já Trabalhei com todos Desde Glória Pires Fernanda Montenegro Lima Duarte Tony Ramos Denis Carvalho Aprendeu muito Com eles também E eu fui Atravessando gerações E parei Fiz 12 anos de teatro Parei com teatro Porque a televisão Começou a me escalar Direto Sem férias E eu Sem preserver a saúde Então eu não fiz teatro Junto com TV Porque é estressante Eu vi os meus colegas Apavorados na TV Poxa, eu tenho peça Eu tenho peça Eu tenho que ir Vou perder o avião E isso envelhece Isso mata Então eu consegui Preservar a saúde E agora que a Globo Não me escala Já Um ano e oito meses Sem gravar Sem ser chamado Renovei o contrato Eles não me escalam Eu falei Bom, eu vou pro teatro Eu vou pro teatro Porque caiu no meu colo Um texto que eu acredito Corra Que a minha ex-mulher Vem aí Com os divorciados Agora Você está sabendo Que está passando o divórcio Agora o Carlos Simões E a Edra Também são divorciados Ou não Eles já foram casados Eles já foram casados É muito incrível Porque eles são muito amigos E não são marido e mulher agora Então a vida imita a arte Como você falou Tem mais ou menos tudo a ver Eu trouxe a minha colaboração No sentido que a minha separação Eu consegui manter a minha família unida Consegui manter uma amizade Com a minha ex-esposa Mãe dos meus filhos Porque eu e ela vamos ser pai e mãe E pra sempre Então os filhos não Em nenhum momento ficaram abalados Porque tem o amor dos dois E isso é a colaboração Que eu trago pra peça Essa mensagem que eu consigo Junto com eles passar Lanai, Kawai e Kenui Qual a idade dos três? Quem que veio o primeiro aqui? O Kawai foi o primeiro Está com 22 anos Aí veio a Lanai Que está com 20 anos Estão morando em Los Angeles Os dois A Lanai mora em San Diego E o Kenui Está com 17 E também está pra lá Daqui a pouco vai acabar morando por lá mesmo E eu que não quero ir pra lá não Você não vai Mas você sabe como é que você vai pra lá? Mas eles vêm Mas você sabe como é que você vai pra lá, Cadu? Já falei com o Carlos Simões Antes dessa entrevista com você E também com o Tony Os produtores que chegaram antes Estão até sem dormir Impressionante, né? Eles... O trabalho dessas pessoas Eles comentaram Que parece que teve uma outra peça Deles que fizeram Miami, Nova York Quem sabe Levando essa peça, né? Pra lá Você... Os seus filhos acabam Não assistindo Você lá nos Estados Unidos É verdade Minha filha já esteve aqui Virou Agora falta os outros dois assistirem Essa peça que você está falando É Os homens querem casar E as mulheres querem sexo Que já levou Mais de um milhão de pessoas ao teatro Isso Fizeram Boston, Nova York Enfim Tudo bem Se tiver que fazer por lá Bacana A gente faz Cadu Te dar um abraço nele Porque eu falei a verdade mesmo Eu quero até que o Aloysio coloque aí A gente tem um tempo bacana aí Nós mostramos aí Angra dos Reis Maravilhosa Ontem vocês viram Paraty Enfim Meu programa leva turismo Leva alegria Leva esses atores maravilhosos Que eu acabo encontrando Pelo país Mostra um pouquinho aí Dos melhores momentos Não só A peça nós mostramos bastante Mas do trabalho É do Cadu Se você conseguir aí Aloysio, meu editor Capita Capita, moleque Puxa aí tudo aí Faz uma homenagem A esse grande ator Depois eu mando pra ti Falou, querido Como é que é assim Surfista é fogrela Grande abraço Até semana que vem Se Deus quiser Um forte abraço E um beijo no seu coração Valeu, valeu Obrigado Obrigado, viu Cadu Tamo junto Valeu, valeu Rapaz Vou te falar Tu não virou classe média, não Eu tô confundindo você Como outra pessoa Não, não Vai ficar calma Rapaz Eu vou te falar uma coisa Você vê como é a vida Quando eu era pequeno Eu tive uma visão Sabe, eu sonhei Que, pô Eu cavava e cavava montanhas E aí chegava lá no final Tinha várias luzes assim Brilhantes Aí aparecia uma sigla pra mim Era JFX Esse programa tem o apoio Deu Batuba Palace Centro Educacional Caraguatá Matrículas abertas Paraty 33 Madeireira Getuba Malhadão Parque Trombini Caraguatatuba Restaurante Aquebono